Hoje em especial ambientes integrados no primeiro e no segundo bloco do programa vocês conferiram mais da sala de estar sala de jantar e cozinha e agora o espaço gourmet que também vem nessa integração dividido apenas por uma porta aqui é para o espaço gourmet dessa casa ele é assim é um espaço pequeno porém aconchegante a gente não precisa muito mais do que isso num espaço gourmet então como a gente tem geladeira do lado tudo ali na cozinha né tem fogão tem tudo então aqui a opção foi apenas a churrasqueira né o forno a lenha e a questão do imobiliário uma coisa bem simples só para servir ali no dia a dia mesmo é interessante a gente ter união dos espaços a sala de jantar já um ladinho abriu aqui já integrou tudo é aqui aquela questão da integração né então se falta espaço por exemplo na área gourmet eu quero fazer um evento um pouquinho mais grande alguma coisa assim né aí você tem mais uma mesa de apoio se você abrir integrar todo esse ambiente tem muito espaço né você consegue acomodar muitas pessoas sem contar que ainda da porta para fora se a gente abrir a gente ainda integra com a área da piscina e é interessante também a praticidade da porta né quer ligar o ar-condicionado ou tá preparando algo aqui deixa fechadinho não vai cheiro para o restante da casa agora vamos lá então mostrar mais detalhes aqui do projeto como um todo aqui no centro já chama atenção essa mesa aqui bem estilosa né Leonardo é uma mesa bem bonita uma mesa em madeira e aí as cadeiras também são em madeira com encosto né em couro são peças realmente bem bonitas bem modernas né que fazem uma composição bacana com todo o restante da casa agora como combinar essa mesa com a parte dos móveis planejados nesse espaço como que você trouxe essa harmonia para cá aqui a gente trouxe a mesma ideia da casa ou seja dessa área social num contexto geral né então trouxemos o detalhe da madeira para marcenaria o vidro canelado assim como na cozinha justamente para manter a mesma pegada os mesmos materiais em todo esse ambiente e aí a gente trouxe então esses itens iluminação direto que eu sempre gosto de trabalhar para iluminar a bancada e um armarinho ali para alguns temperinhos alguma coisa e é interessante ressaltar falar também que nesse nesse projeto a bancada ela já estava pronta ela uma bancada de alvenaria né que ela tem uma pintura como se ela fosse aquela pintura que imita o cimento queimado sabe concreto e ela já existia no ambiente então a única coisa que a gente criou para esse espaço foi armário para a gente poder ter espaço de armazenamento embaixo dessa bancada fica bem prático e a churrasqueira aqui no caso uma peça toda em porcelanato também hoje em dia nas construções uma alternativa interessante para deixar mais charmosa essa parte aqui é a churrasqueira ela tá com um revestimento em porcelanato polido né porcelanato marrom marmorizado marrom então é aquele desafio né a gente tem a presença de muitos materiais no mesmo ambiente e a gente tem que cuidar na composição de tudo isso para que não fique uma coisa muito pesada muito carregado então como nesse projeto já tinha toda a parte de revestimento eu não consegui auxiliar o cliente em escolher nada disso porque a casa já estava pronta quando ele comprou e veio morar aqui então a gente tem que ter um cuidado assim extremo para não forçar a barra e não ficar muito carregado é que nós temos vários itens né churrasqueira forno hoje em dia coplar tudo que a gente quer no espaço também faz parte dessa integração integral os desejos ao projeto de certa forma sim porque hoje em dia praticidade domina né então é sempre interessante a gente analisar como profissional todos os anseios do cliente né tudo aquilo que ele deseja para aquele ambiente como que vai ser porque arquitetura ela não é uma coisa só para ser olhada arquitetura ela é para ser vivida e principalmente arquitetura de interiores ela é uma arquitetura que a pessoa vai vivenciar aquilo ali no dia a dia dela então ela tem que ter praticidade ela tem que ter ergonomia tem vários aspectos que tem que ser considerados na hora de fazer um projeto principalmente de interiores e várias dicas para vocês hoje obrigada pela participação Leonardo hoje apresentando um pouquinho mais dessa casa que mostra mais dessa questão e volta com a gente ainda para mostrar mais da área íntima um prazer recebendo mais uma vez aqui no programa muito obrigado foi sempre um prazer compartilhar as ideias compartilhar inspirações e a gente sabe que isso agrega muito né para pessoa que tá construindo para pessoa que tá planejando aquele sonho de construir de ter a casa própria né ou até pessoa que tá construindo por um investimento então a gente sabe que essas ideias né agregam bastante para essas pessoas e nós vamos deixar mais detalhes para vocês lá no instagram e no facebook do mais casa mais casa oficial o o o o Legenda Adriana Zanotto